É enterrado! Aqui o professor Radalés sentiu-se um pouco cansado. E nós, como ele, me pediu-lhe fosse oferecida uma chave de chá. Ou uma chocolate, é verdade, chocolate. Se possível, como é ela de torrada. Descobri-me que estamos a 12 de outubro e não a 8 de dezembro. Uma confusão dos diabos. E visita aqui...